Fala galera, mais um vídeo no canal, Pedrinho e Henrique Gamer, hoje eu tô jogando Clash Royale, dessa vez eu tô na Arena 2, eu tô com esses caras, eu tô com isso, eu tô com uma missão no baú, esse dia no baú relâmpago, deixa eu ver esse baú, que coisa, eu vou tirar lá, caraca, olha essas cartas, ai, esqueci de ver esse cara, ai depois volou, olha a minha Arena, pra ser porquê essas coisas que eu tô mexendo no saco, um pouquinho, ok, bacalhau, bora ver, boa caramba, presta, presta, e pessoal, sabe que eu vou ganhar um PS4, por favor, se inscreve no canal, por favor, se inscreve no canal, dá o seu like, pra poder sair uns outros vídeos, porque se você não curtir, se você não curtir, se você não goste, outro dia não vai aparecer o vídeo no seu celular, não, não tem, não, vamos proteger os ''π Меня diz, pr a gente tem,...'' tá? eu quero te falar um diferenço de isso, eu não sei que eu nunca blame o príncipe, onde desse príncipe é? O que é isso? Que bom, meu Deus Eu consigo, eu consigo, pessoal Me dê um força aí, por favor, pessoal Eu tenho que ganhar esse caroto Uau, eu tenho, eu consigo Uau, eu tenho, eu consigo Uau, eu tenho, eu consigo Uau, eu consigo Uau, eu consigo Eu tenho, eu consigo Eu me enlouvelle Eu vou enlève À l'arrivée 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 Eu não acredito Eu não acredito que eu morri Eu perdi Eu perdi Eu perdi Essa foi uma batalha épica Tchau Eu perdi